Fala galeninha Ele gravou como o meu telefone De carregar muito Eu vou lá na casa do Matheus Eu vou lá jogar com ele Fala aí galera, o Pedro também vai vir É galera, o filho da mãe Tá 100% Galera, a gente vai Gravar um vídeo em busca do Herobrine Ai galera Eu acho que é a primeira e segunda série galera Então valeu, espero que vocês tenham gostado muito Valeu galera Vou tirar aqui E eu vou levar o meu filho para a rua